Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanios preparado para matar. Olha aí, cara, já começamos com uma referência desse assunto do vídeo de hoje. Alanios preparado para matar, só vou ter uma faixinha vermelha assim na cabeça. Ou então uma referência ao You Killed My Dog, entendeu? É, exatamente, mas é por isso que estou preparado para matar. Pois também. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios, porque hoje nós temos que falar, cara, de um assunto que está pipocando nessa internet maravilhosa a respeito de Mortal Kombat 11. Inclusive, nas nossas lives, cara, o pessoal tem perguntado demais o que a gente acha sobre os rumores que estão rolando aí sobre o Rambo poder aparecer em Mortal Kombat 11, entendeu? A gente vai comentar um pouco a respeito disso. A gente se inteirou um pouco do assunto, sobre o que está acontecendo aí, por que existe a possibilidade do personagem aparecer. E a gente vai falar também, cara, do Jonas Vickens, ou John Wick, para os íntimos, ou o Keanu Reeves, ou o You're Breathtaking, You're All Breathtaking, entendeu? Porque, sim, cara, rolou também aí uns rumores sobre a possibilidade do personagem aparecer aí também com a face e a voz do nosso querido Keanu Reeves. Mas antes de a gente continuar a falar sobre isso, gostaria de pedir a você que deixe de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa aí o poder ficar esperto e vem com a gente, senão o Alanios está de olho em você ali, ó. Não vai ser cachorro o que vai fazer ele atrás de vocês. Vai ser a falta do like, da inscrição, do sininho e de seguir a gente lá na plataforma roxa, cara, também. Acesse no comentário fixado aí, cliquem no coraçãozinho para poder seguir a gente e é nóis. Olha o Alanios de olho para vocês ali, ó. Eu vou tirar sua alma com um lápis. Caramba, baita referência ao filme, viu? Que referência... Essa sim é uma referência bruta, entendeu? Nossa senhora. Quem assistiu o John Wick 2 está entendendo o negócio aí. Exatamente. Mas então vamos lá, meu querido Alanios. Vamos começar a falar aqui, cara, do Rambo, em primeiro lugar, que a galera tem pedido em massa para a gente poder comentar a respeito e dizer o que a gente acha. Então, o que está rolando, meus amigos? A gente tem visto alguns rumores aí, a gente até comentou em vídeos anteriores, sobre o Ash Williams, entendeu? Que eles estão dizendo que tem problemas contratuais e o personagem pode acabar não aparecendo no Mortal Kombat 11. É o que tudo indica, pelo menos, entendeu? E a gente viu, depois lá no Reddit, umas discussões, uma galera dizendo que pegaram informações aí de pessoas conhecidas, digamos assim, né? Que, além do Ash Williams, nós teríamos também o Michael Myers, que, aparentemente, também teve problemas aí para poder trazer o personagem, entendeu? De negociação lá dos direitos do personagem com NetherRealm, alguma coisa do gênero. E, por fim, eles citam que, além desses dois personagens, o Rambo seria aí o cara que viria para o Mortal Kombat 11 como personagem convidado. Daí perguntaram para a gente, o que vocês acham? Combina? Vocês acham que seria legal? E, cara, eu acho que seria bacana sim. Por quê? Primeiro de tudo, nós temos Arnold Schwarzenegger dentro do Mortal Kombat 11. Então, juntar ele com Sylvester Stallone e os dois, são os maiores brucutus da década de 90, da década de 80 ali, quem assistiu os filmes deles sabem disso, são os mais famosos, assim, os mais icônicos. Você ter eles juntos em um jogo como Mortal Kombat 11, assim, para poder fazer um embate, Stallone versus Schwarzenegger, cara, seria muito louco. É a mesma coisa do Robocop versus Terminator que a gente está vendo aí, né, Alanis? Sim, sem dúvida. O Rambo, ele é um personagem muito icônico da década de 90, assim como Robocop. A ideia do personagem dentro do Mortal Kombat, assim, eu acho que eu já comentei a respeito disso, não é um personagem que eu chegaria a falar, põe esse cara. É, eu também. Mas, se a gente for analisar todo o perfil do Rambo, ele é violento, ele é brutal, ele é um que se encaixaria dentro do Mortal Kombat ali, ele dá para ser um personagem de grappler, ele dá para ser um personagem zoner, ele dá para fazer um rushdown com faquinha, tem muita coisa que ele dá para fazer ali. O Rambo, ele é um personagem, sim, que ele teria a possibilidade de um gameplay bem divertido dentro do Mortal Kombat, porque ele tem muita coisa que dá para usar, coisas que a gente viu em diversos filmes ali dele, questão da violência, né, então, até na live de ontem a gente comentou, se você tem dúvida a respeito da violência do Rambo, assista a Rambo 4. Assista a Rambo 4, e o último também, acho que é o Rambo até o fim, é o Last Blood, né, assistam lá também. Sim, disseram que esse filme aí, meu amigo, eles falam que a violência ela é tão gratuita que o negócio chega a ser, assim, surreal. O 4 já é, porque depois que ele pega a garganta do cara, assim, puxa, arrancando o negócio, eu falei, carai, mano. Pois é, ele dá fatality no filme, é um personagem que, sim, eu acho que seria legal para caramba. E, Vic Vaporubi lá, Jonas Vickens. Vic Vaporubi, velho. Essa foi ótima. Jonas Vickens ali, mesma ideia do Rambo. Tem um filme que chama Equilibrium, que mostra os caras fazendo um bagulho chamado Gangata. O nome aparece lá no Equilibrium, pela primeira vez, eu acho, de tudo que eu vi ali. Me parece que lá foi o primeiro lugar que eles citaram isso. E a gente vê o John Wick lutando na bancada do Gangata ali, sabe? Fazendo umas lutas muito loucas com arma e desvia e pá, pra bater e não sei o que. É muito louco ver ele lutando com os caras ali. Então, eu acho, sim, que principalmente se você pega os três filmes ali, referência é o que não falta para colocar ele dentro de um jogo de luta. É um personagem que está em alta, é um personagem que tem muito fã, é um personagem que os filmes são muito divertidos de assistir. É principalmente o último lá, aquele momento do Parabellum ali. Nossa! Cara, sensacional, tiozinho lá. Cara, é demais! Cara, é muito bom. Sim, o John Wick, cara, ele é um personagem assim que eu gostaria muito de ver. Eu sei que tem muita gente que não curte convidado, tá? Mas como a gente vive essa realidade, nos resta imaginar quais seriam e quais a gente gostaria. Então, é o caso que a gente está fazendo aqui hoje, entendeu? O John Wick, ele é um personagem que eu gostaria muito sim, principalmente por ser o Keanu Reeves. Porque ele é um cara muito foda, entendeu? A gente acompanha a carreira dele desde sempre, desde o Neo do Matrix, desde antes disso mesmo, aquele filme Observador, que ele faz um assassino em série e tal. Eu sempre curti o trabalho do cara, muito bom mesmo. E o personagem John Wick que ele criou aí, cara, ele virou um ícone dos cinemas, dos filmes de ação e tudo mais. Não é à toa que vai ter um quarto filme aí que vai lançar só em 2022, né? Porque é diário um filme por um ano por conta do coronavírus aí, né? Ele é um personagem muito completo. Ele sabe manusear armas, ele tem o estilo grappler também, porque a gente vê muito ele usando jiu-jitsu nas lutas dele. Ele sabe lutar artes marciais, a gente vê ele batendo nos caras ali, entendeu? Ele tem muita noção de defesa pessoal, essas coisas do tipo assim. Eu imagino uns parry muito maluco pro John Wick dentro do jogo, saca? Porque ele espera muito o cara bater nele, ele pega, faz uns trecos muito loucos, torce braço, não sei o que, enfia lápis no olho, na bunda, faz tudo, mano. É uma pegada muito parecida com o que a Sônia faz, né? A Sônia tem muito desse lance de bater e você dá o chute com ela, ela agarra o cara e vomitares no chão e crack! E gira e prende o pé no pescoço e pau! Então, eu acho que o John Wick, os movimentos que ele faz no filme ali, você imaginar uma string que tem aquilo lá no meio, fica muito da hora. Fica. E eles colocando as referências igual a gente tá falando, o uso do lápis no Fatality ou no Feral Blow que ele vai fazer, alguma coisa do gênero, entendeu? Os diversos armamentos que ele tem ali, as formas como ele elimina alguns inimigos dentro do filme, tem muita ideia pra Fatality assim como o Rambo tem, entendeu? Porque a gente comentando do Rambo aí, só retornando nele um pouquinho aqui, cara, consigo imaginar até o Rambo, depois dessa que a gente viu do Robocop com o Edge 209 entrando ali, o Rambo no Fatality utilizando aquela .50 em cima do caminhão e pau, 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 no cara, velho. Olha pra você ver as coisas que dá pra eles poderem criar em cima do personagem, desses dois personagens, entendeu? E a gente tá falando do John Wick, meus amigos. Estordindo o cara com arco e flecha. É, exatamente, boa. Aí, ó, já é um projeto pelo ZAR. Ah, que flecha, ó. Night War vai ficar no chinelo. Mas, e por que a gente tá falando do John Wick aqui ainda, meus amigos? A gente citou o Rambo aí, por conta desses rumores que tão rolando e tudo mais, mas a gente ainda não falou o porquê que o John Wick está neste vídeo também. No rumor que a gente comentou no vídeo do Quan Chi e da Milena, a gente falou sobre essas informações e tudo mais, e sobre um pack 3, uma season 3, que o Quan Chi estaria ali. O que a gente não mencionou, pra poder comentar neste vídeo aqui com vocês, é que, nesse mesmo rumor, de um mês atrás, antes do anúncio oficial do Aftermath, esse cara que acertou muita coisa, além de citar o Quan Chi no pack 3, ele também cita o John Wick, chegando com um personagem convidado pra esse pack aí, cara. E ele ainda fala com a face e a voz do Keanu Reeves também. E, não é muito difícil de imaginar essa situação, não é impossível, porque temos o John Wickens aí, ou o Wick Vaporup, como diz o Alambis, aparecendo num jogo muito esperado pela galera aí, que é o nosso querido Cyberpunk 2077, da CD Projekt Red, mesma empresa que fez The Witcher. Ele vai participar do jogo ali, ele gravou cenas e tudo mais ali de participação, cutscenes e tudo, e ele ainda, Alanios, eu tinha lido uma entrevista um pouco depois que anunciaram a participação dele, que ele tinha um tempo X de tela dentro daquele jogo ali. Ele gostou tanto de participar, que ele pediu pra poder incluir mais o personagem dele dentro do jogo, pra ele poder aparecer mais, entendeu? De tanto que ele curtiu a experiência. Então, cara, não é difícil e não é impossível imaginar que o John Wick esteja vindo aí e que a Netherrealm já esteja sondando o Keanu Reeves há um bom tempo, porque o filme do John Wick 1, o primeiro, já saiu tem um tempinho bom já, entendeu? Então, cara, eu não duvido nada e se isso aqui se concretizar realmente, igual a gente sempre fala, aqui é rumor, tá? É especulação, não é nada confirmado, enquanto a Netherrealm e a Warner não derem um aval deles ali, é apenas rumor. Aqui a gente só tá especulando, teorizando e falando o que a gente gostaria. Mas se isso se concretizar e o John Wick vier, cara, eu vou pirar na batatinha, porque eu gosto demais do Keanu Reeves e gosto demais do John Wick, Alain. Se isso se concretizar, eu vou desenterrar um tweet de fevereiro do Ed Boon fazendo uma brincadeira com baracas e cachorros. Pois é, eu lembro disso. Eu comentei em cima desse tweet, tá falando que John Wick no jogo, ele falou lá atrás, eu lembro disso, eu não duvido nem um pouco que eles possam fazer isso, entendeu? Foi no Valentine's Day. Depois do Robocop, cara, que é uma coisa assim que todo mundo duvidava, a gente comentou sobre o vídeo dos rumores dele que saiu no Data Mine e tudo mais, aí o pessoal, não, pelo amor de Deus, é impossível, o Robocop é um personagem que não cabe no Mortal Kombat 11 e tudo mais, olha o cara aí dentro do game, entendeu? Se o pessoal achava que o Robocop não cabia dentro do Mortal Kombat 11 e ele está aqui, imagina o que eles não podem fazer com o John Wick, Alain, que é um personagem muito mais versátil. Exatamente, e ele tem muitos golpes ali que a gente já viu na Sony, a gente já viu na Melina, de alguns agarrões ali da Melina também, então ele pode sim trazer muita coisa legal para o jogo. Só falando do John Wick e eu gosto de convidado em Mortal Kombat, eu acho que quanto mais personagens legais tiver para a gente jogar é melhor, não tem problema que venha uma porrada de convidado, eu acredito que eles vão trazer também uma porrada de personagens do lore, personagens oficiais ali. E só um adendo aqui, Alain, rapidinho para a gente poder encerrar, eu estava revendo recentemente uma entrevista lá de perguntas e respostas bem rapidamente que o Ed Boon deu para a Game Informer e o cara pergunta para ele sobre a possibilidade de eles trazerem o Neo para o Mortal Kombat e o Ed Boon responde lá, 0.0, que não tinha chance de trazer o Neo para o Mortal Kombat e tal, mas eles tentaram trazer o Neo para o Injustice 2, mas não deu certo. Então, se o Neo não deu no Injustice 2, por que não eles não estariam sondando um personagem que iria casar bem mais com a proposta do Mortal Kombat que é o John Wick para poder trazê-lo agora? Além do que, hashtag Neo no Injustice 3, porque vai sair aí. Pois é. Essa aí é uma nova Matrix. Com o Keanu Reeves, meu amigo, disposto a poder participar de projetos de games assim como ele está fazendo com o Cyberpunk, eu não duvido não, mas é isso aí, meus amigos. Essas foram as informações que a gente tinha para poder passar para vocês aqui com base no que a gente puxou da internet, do Reddit e tudo mais e também que a gente teorizou, que a gente pensou aqui poder trazer para vocês. Agora a gente quer saber a opinião de cada um aí, o que vocês acham disso, o que vocês acham de Rambo e John Wick dentro do Mortal Kombat 11, o que vocês pensam em termos de gameplay, Fatality, Speroblows e tudo mais para esses dois personagens. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí e não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo e se inscrevendo no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, se eu dou uma olhada para o pinto esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Esse é cachaça isso aí, joinha! Bom, Bom, Bom,